Tem um chapéuzinho, tem um chapéuzinho, Eduardo? Esse é o programa Qual é o Seu Talento, na sua nova edição... Astros! Astros! Ah, é! Peraí, peraí, peraí! Peraí, o meu próximo aí, vamos ver. Fala, bichão! Tá na dália aí, lê aí, vamos lá, inventa o texto aí. Não chego nada, vem mais perto aqui. Opa! Mostra lá. Pode entrar, então, Matheus Oliveira. Quem é a figura? Tudo bem? Tudo. Um abraço aqui, pô. Quantos anos, Matheus? Doze. Doze anos? Mora onde? Bangu Vila Kennedy. Rio de Janeiro. Você veio fazer o quê aqui no Astros? Cantar. Dá pra parar aí de conversinha? Quer um biscoito? Quer isso? Fica quieta, velho. Não é assim que você faz? Dá pra cortar o microfone do cara ali, por favor? Bota o André de castigo ali. Dá pra cortar o cara ali. Matheus tinha uma coisa... Por que que você resolveu vir no Astros? Porque eu quero mostrar a todos que eu tenho, que o meu talento é alto e eu posso fazer o máximo pra ganhar. Então, Matheus, você... Você sabe... Você sabe o risco que você corre vindo aqui. Você já viu o programa antes? Sabe que esses caras aí são tudo mal criados? Eu sou o bonzinho aqui, mas eles são tudo mal criados. Você não acha se expor demais vir aqui? Não sei. Não sabe? Deixa eu falar, qual o teu sonho? Gravar um CD. Gravar um CD? Qual o produtor aí que... Tirando o André que não tá com nada... Qual deles ali você escolheria? Assis. Matheus, vai cantar o quê? Bridge Over, Trobert Wheeler. Elvis Presley. Deixa eu falar uma coisa, boa sorte pra você e não confia muito neles não, tá? Eles vão te tratar bem, mas chega na hora eles mandam bala, dão não, tá? Boa sorte. Obrigada. 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 Borgar um Pag torano. Acaba. Arun rodapai. Arun rodapai com o Filho. Quebrar um Oh, you let me down Oh, you let me down Mandou bem, hein, velho? Boa! Como é bom, hein? Oh, tô arrepiado aqui, meu Deus Boa sorte aí Com a sua preferida, a Cisa, então Ah, é... Eu fiquei sem palavras com esse menino Ele é simplesmente incrível Na vida, acho que tá traçado um caminho pra gente Seu caminho é a música, é o que você sabe fazer Você é incrível e eu tô apaixonada pela sua voz Obrigada por ter vindo aqui, viu? Tomar forte Matheus O que que você sente no momento que a luz abaixa Entra o playback, você começa a cantar Sinto uma alegria porque foi o dom que Deus me deu Então eu fico muito alegre porque tá transmitindo Transmitindo o que eu posso fazer E eu sinto muito alegre em fazer o que eu mais gosto de fazer É uma alegria imensa ouvir você cantar Obrigada Miranda Deixa eu te falar uma coisa Fala, não Ah... Teus companheiros aí, o Thomas e a Cis Tão falando muito chique É... Queria que você falasse a real pra ele É, a real é o seguinte, velho Tu tem uma voz legal Tu tá aprendendo a cantar Mas tu parece um robô, mano Tu parece tudo decorado Até eu Perguntei Deus Que Deus me mandou cantar Eu vim cantar Esquece tudo, velho Só canta Porque a sua voz realmente é um dom de Deus André É... Fala aí alguma coisa Chegou até você? Eu concordo com o Miranda Esse negócio dele tá duro, não sei o que Mas, pô, é a primeira vez dele no palco Mandou bem, meu Canta muito Tá, ó É hora de votação? Matheus, o que que você tá achando? Você acha que vai passar ou não? Eu acho que sim Você acha? Ou você quer passar? É diferente? Não, eu quero passar Então vamos ver agora A votação é a Cis É claro que é sim, ô É o... Thomas Watt Sim Aquele momento tá chegando Que é o momento que Tu vai ficar na mão daquele Papai não é o alí André, fala aí, velho Voto não vale Mas eu vou dar sim Miranda Assim, você falou E eu aqui pela primeira vez nesse palco Vi como é que é a atenção de um candidato Não é mole, né, velho? Não é mole, sabe por quê? Porque você deixou no ar um negócio É... Mais pra lá do que pra cá Porque ele é um pouco sim e um pouco não Ele tá... Ele faz por merecer os dois Ele pode passar, como pode não passar Vai da minha ideia Então é já, velho É agora Não é já Esse guri vai ter que cantar uma agora Na maior Sem acompanhamento, sem nada Dependendo do que ele fizer Ele vai ganhar sim ou não Entendeu? Dá uma aí Luz Câmera Ação Mateus Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me ergas pra vencer Senhor de tudo em mim Já ouço a tua voz Me chamando pra viver Uma história de poder Aí eu vou falar, velho Agora, Beiranda, vai aí Ah, vó, é covardia O cara chamou logo o maior aliado Que ele podia ter que é Deus Malandro, derrubou, é sim Aê Esse é o Matheus Na nossa semifinal Moleque tem o dom Mãe, te amo muito Tô chegando aí pra ter o seu abraço Tô nervoso aqui Pensei que o Miranda ia dar não pro cara, velho Pelo amor de Deus, Miranda, eu ia voar